Esse é o coiote dos fluxos, tá? Respeita a vida Muito linda quando passa de sinupião Chama atenção do baile todo Ela não anda, ela desfila moreninha Que popô maravilhoso Vou bater palmas pra você Uma bebê assim é difícil de ver Faço um convite pra ir pra minha goma E o final quem vai decidir é você Pode gritar, pode gemer Faz o que quiser fazer Nossa foda escondida Ninguém vai se intrometer Pode gritar, pode gemer Faz o que quiser fazer Nossa foda escondida Ninguém vai se intrometer Pode gritar, pode gemer Faz o que quiser fazer Nossa foda escondida Ninguém vai se intrometer Pode gritar, pode gemer Faz o que quiser fazer Nossa foda escondida Ninguém vai se intrometer A melhor brisa dessa mina É rebola de short Sua bebida favorita Pode ir pra que é o gin, vai pro baile Sem maldade, só na intenção do fopo sacudim Mas não tem como tentar não olhar Bate posada no preto MC se caso Algo entre nós rolar, só não fica de mimimi Ninguém pode saber, ou ninguém pode descobrir Tudo, 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 tudo é melhor no off Nem precisa se assumir pra mim Tudo é melhor no off, nem precisa se assumir pra mim Tudo é melhor no off, nem precisa se assumir pra mim Tudo é melhor no off, nem precisa se assumir pra mim Tudo é melhor no off, nem precisa se assumir pra mim Fica aí, alguém entre nós rolar, só não fica de mimimi Ninguém pode saber, ou ninguém pode descobrir DJ Gomes original, porra, é ele mesmo o caralho